Sim. Porque se fosse uma besteira, né, só completa, por que que não morre? Sim. Por que que cada vez cresce mais, entendeu? Eu ainda perguntei mais, por que que não tem um vídeo de terra-bola contestando terra-plana? Você não vai encontrar. Tem, né? Cadê? O vídeo da terra-bola, assim, mostrando a terra? É, ou um vídeo refutando. Que tenta, pelo menos, refutar, né? Nunca vi. Com esse nível de complexidade, eu ainda não vi. Eu não sei te recomendar nenhum bom, bom assim mesmo também. Não tem, não tem, mas porque não tem, cara. Entendi. Não é? Eu adoraria ver. Eu sou o cara que eu sou, eu quero ver. Eu vi um que os caras foram colocar um pêndulo pra medir a rotação da terra e não foi muito bem isso pra eles, né? Eles acabaram tendo um resultado que eles não queriam. Vou te contar uma coisa. Eu vindo do Brasil pra cá, tava na executiva, na frente do avião. Naquele, bom, 8 horas de viagem, naquele da 5 horas ali, tu vai tomar um café, tu levanta um pouco, chica a perna e tal. O piloto sai da cabine. Eu tava de costas, quando eu virei ele, porra, não acredito. Sandro Rocha é do meu voo. Cara, o cara é meu seguidor. Eu não sabia. Eu ia estar aqui. Eu ia. Eu ia.